Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mais Moçambique Agora falando aqui do distrito de Xeringoma Estamos aqui desde o sábado, madrugada de sábado, saímos na Cidade da Beira Na sexta-feira, pela 18h30, 18h40, chegamos por volta das 2h do sábado Dois dias aqui no distrito de Xeringoma Então nesse momento nós estamos nessa caminhoneta a caminho da estação Vamos lá, fazer alguma tentativa, ver se a gente consegue encontrar um comboio que nos levará até Caia De Caia, gente, amanhã, segunda-feira, a gente rumo para o distrito de Mar Romeu Então nos acompanhe aqui nessa viagem Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no sininho das notificações Deixe o cara aí no seu comentário Você já conhece o distrito de Xeringoma, aqui na província de São Paulo Estamos agora na vila E Inhaminga, então forte abraço, gratidão a Deus Agora nesse momento saindo de Inhaminga, chegamos aqui em Inhaminga Madrugada do sábado, vindo da Cidade da Beira Num trabalho de missionários Então chegamos sábado, pela madrugada, sábado dia 10 Então domingo dia 11 é que voamos e nesse momento são cerca de 15 horas por aí Estamos saindo para distrito de Caia Eita, 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 eita É muito buraco da estrada É como vê muito buraco Então nós estamos a sair para o distrito de Caia Nós vamos passar a noite em Caia Amanhã cedo, segunda-feira Eita, eita, eita Segunda-feira estaremos saindo de Caia para Marromeu Onde estaremos lá segunda, terça, quarta, quinta-feira E estaremos de regresso à Cidade da Beira Então, estamos aqui, nessa terra batida abençoada E a Inhaminga, Caia, são cerca de nove... E a Inhaminga, Caia, são cerca de noventa e seis quilômetros Então, é assim que se faz missões, né? Missões fazem mesmo assim Não importam os meios Mas o importante é chegar lá Tá difícil, meu amigo Tá difícil, mas nós queremos que vamos chegar São que Deus em Cristo abençoe A vida de cada um, em nome de Jesus Até aí Já, já Nos vemos em Caia Lá vamos nós Hoje é segunda-feira Nesse momento estamos já saindo de Caia Em direção de Marromeu Estamos aqui de volta, né? Mas vamos parar um pouquinho na paragem Para ver se a gente consegue ver o carro Se não tiver, não sei, cento e sete quilômetros de monta mesmo Então, estamos juntos Então, aqui no distrito de Caia A província de Sofala Rumo a Marromeu Cento e sete quilômetros Saímos da cidade da Beira de Pupoio Paramos em Xerigoma Sábado, madrugada Chegamos de Xerigoma Comigo a tardinha Saímos de Xerigoma Para Caia E agora, segunda-feira Saímos de Caia Para Marromeu Até já Então, meus amigos Nós estamos mesmo no centro Estamos no centro Aqui em Caia E se não conseguir Nós vamos mesmo de moto Até ao distrito de Marromeu Serão cento e cento quilômetros Nessa montaí Vamos ver o de Marromeu Daqui a mais ou menos De mais três horas E então, meus amigos Agora estamos em Xupanga É o posto administrativo Aqui de Marromeu São cinquenta quilômetros Até a vila sede de Marromeu Então, a nossa viagem continua Já passando Xupanga É aqui mesmo E agora, saindo Da vila de Marromeu Em direção à localidade de Tiverano Estou aqui com meu amigo Todo taxista, né? Estamos nos levar Da vila de Marromeu Para Tiverano Já já nós estaremos chegando Nos acompanhe no vídeo Gratidão a Deus Estamos aqui em Tiverano Agora estamos a caminho do batismo Estamos nesse ambiente de festa Enquanto vamos Caminhando para o batismo Cumprindo com o íde de Jesus Vida e fazeio de vivo De todas as nações Veja aí a alegria Caminhando para o batismo Aleluia Aleluia Agora vamos caminhando aqui de bicicleta Enquanto a igreja vem cantando Vamos ao batismo Aleluia Aleluia Estamos de volta a casa Foram uma semana Foi uma semana Desde a sexta-feira passada Paramos em Aminga De Foscaia Marromeu E agora estamos de volta a casa Desde as 17 horas Desta quinta-feira Que saímos E agora chegando Pela manhã Já praticamente Nesta sala aqui da beira Então foi uma viagem abençoada Eu viajei Graças a Deus Com o nosso amado Pastor Lietson Pastor Lino E agora já em casa Para honra e glória No nome de Jesus